Estamos de volta com o Esporte UESB, que tal participar do nosso programa? Mande a sua sugestão de pauta, a sua pergunta para o nosso e-mail esporteuesb.edu.br Ingrid, vamos jogar bola? Vamos, vamos jogar bola! Tem uma galera que joga bola, uma mulherada que joga bola muito bem e aqui na TV UESB nós temos um reforço para este time que é da coxa, né? Isso mesmo, com certeza! Que tem a coxa mais grossa de todos os tempos É atacante, joga bem, viu? Vai jogar muito bem! Amistórios de futebol feminino, põe na tela! Quem pensa que futebol é coisa só de homem está muito enganado Assim como em outras profissões, as mulheres também estão se dedicando na prática do futebol As seleções do Baixão e do time Estrela de Vitória da Conquista se enfrentaram no último domingo Eu avaliei muito bem, eu gostei muito do timinho, você entendeu? Tenho as meninas bem educadas, você entendeu? Tenho força de vontade para poder correr, você entendeu? Isso é que me agrada, que eu gosto de ver a pessoa que tem vontade para aquilo que ele quer Então, para mim, é uma grande honra eu estar conduzindo junto com elas Eu estou de idade, mas tenho força de vontade também Eu quero ver elas crescer e ajudar o time, ajudar o lugar também Numa manhã típica de verão, com o sol forte, as mulheres mostraram força, resistência e técnica Numa partida que antecede a Copa de Futebol Feminino, que será realizada nos próximos meses Você ajudou a equipe a vencer, né? Qual é a sua emoção? É, é boa, né? É uma emoção boa Poder ajudar, poder estar participando, dar o melhor de si é muito bom Após o jogo, as mulheres foram homenageadas com medalhas Os times do Baixão e Estrela são formados por mulheres de várias idades Que buscam no esporte amador a prática da atividade física e a inserção no meio social A nossa participação foi 100%, é muito boa Não só a questão de vencer a partida, mas também da interação, né? Da mobilização, da organização também do campeonato É, do incentivo à mulher praticar também o futebol Que futebol não é só coisa de homem, né? Que essas garotas que estavam aqui jogando, inclusive mãe de família também, moças Estavam aqui jogando, elas jamais irão partir para outros atos Por exemplo, a criminalidade, porque o esporte forma cidadão, entendeu? Então é muito importante eventos igual a esse Para a gente trazer não só as mulheres, os jovens, as crianças Para participar, porque isso aqui é uma coisa maravilhosa Da mulherada para os marmanjos, vamos conferir a final da Copa do Baixão Mesmo com as altas temperaturas do domingo em vitória da conquista Os moradores do Baixão marcaram presença na final da primeira Copa de Futebol Society do povoado Que foi disputada entre as equipes do Pradoso e Portuguesa Teve o campeonato do Pradoso, que foi eu que formatizei Aí lá o pessoal me alegou que ia lotear o campo Aí o pessoal do Baixão me convidou para fazer aqui o campeonato Aí como não dava para fazer um campeonato, eu fiz essa copinha Para mais na frente eu fazer um campeonato longo E é claro que não faltou emoção nessa final Depois de um primeiro tempo sem gols O meia da equipe da portuguesa, Gabriel Moura Abriu o placar do jogo para a alegria de sua torcida Ajuda sempre um gol O jogo duro demais, final Tá louco, precisou ir demais Mas é claro que não seria tão fácil assim No fim do segundo tempo, o jogador tripa da equipe do Pradoso Empatou e levou a decisão para os pênaltis O time da portuguesa iniciou as cobranças, mas o goleiro Marconi defendeu Já os jogadores do Pradoso cumpriram seu papel e converteram as cobranças Depois que a portuguesa perdeu o segundo gol Fernando Filho, atacante do Pradoso, garantiu a última cobrança E deu a sua equipe a vitória da Copa do Baixão A gente conseguiu, fez o campeonato bem E agradeceu até que deu a oportunidade a mim como atacante Como a equipe toda, né? Tá de parabéns todo mundo Todo mundo jogou com raça, com união E é isso aí, futebol é isso aí Conseguimos chegar na final Levamos o gol, a gente não abaixou a cabeça E empatamos o jogo E aí fomos para a disputa dos pênaltis E aí o último pênalti foi eu Apesar de todas as dificuldades, Bolinha conseguiu realizar, mais uma vez, um campeonato de sucesso Eu gostaria, em primeiro lugar, agradecer a Bolinha por ter convidado a gente para participar desse evento E os meninos, tá de parabéns, eles vieram, foi difícil para chegar na final Chegou, tentou, lutou bastante, mas não deu, né? As equipes que participaram da final foram premiadas com troféus e uma quantia em dinheiro E os destaques do campeonato, como o melhor atacante e o melhor goleiro Foram homenageados pelo desempenho Além disso, um representante da Polícia Militar recebeu um troféu como agradecimento A segurança mantida durante os jogos da Copa do Baixão Maravilha! O futebol de Vitória da Conquista é sempre uma maravilha E aí você viu a missão de futebol feminino, você viu o Baixão E aqui você acompanha sempre os resultados do futebol, amador, de Vitória da Conquista Como em nenhum outro lugar Na televisão do Sudeste da Bahia, você acompanha o melhor deste futebol Agora, handball, campeonato mundial de handball A seleção masculina de handball venceu hoje de manhã a seleção de Belarus por 34 a 29 Essa foi a primeira vitória da seleção no Mundial O que deixou a equipe no quarto lugar do Grupo A E dentro da zona de classificação para as oitavas de final Já que os quatro primeiros colocados de cada chave avançam para o mata-mata E o próximo adversário do Brasil é a Eslovênia O jogo acontece na próxima quarta-feira, ao meio-dia, horário de Brasília E onde é que fica esse tal de Belarus? Belarus? É esse Belarus que o Brasil jogou, eu não sei, não sei nem para onde é que fica Gente, o Brasil perdeu as primeiras duas partidas, né? Para a dona da casa, para o Catar e para a Espanha atuar com campeão mundial Ou seja, era previsível perder E o Brasil tenta melhorar sua colocação do último Mundial 13º, tenta aí os marmanjos melhorar um pouquinho Já que a gente já vê que não dá para alcançar a façanha feminina As mulheres foram campeãs mundiais em 2013, no finalzinho do ano E vão tentar repetir a dose este ano e tomara que nossas mulheres consigam O time masculino é bom? É bom! Mas o da mulherada é bom demais Dá conta, uai! Perguntinha? Sim, perguntinha Existe a possibilidade de Anderson Silva ainda ser o vencedor dos pesos médio Contra quem ele tem mais chance de levar o cinturão? Caso passe por Nick Dias, né? Vitor Belfort ou o Edmond? O Edmond venceu o Anderson Silva duas vezes, né? Uma primeira por conta de um vacilo do próprio Anderson Silva E uma segunda por conta da contusão do Anderson Silva O Anderson Silva venceu de forma categórica massacrante o Vitor Belfort Ou seja, por este histórico, as chances maiores são contra o Vitor Belfort Acredito que o Anderson Silva massacra Nick Dias e que o Belfort mata o Edmond E teremos um confronto brasileiro mais uma vez pelo peso médio Anderson Silva e o Vitor Belfort E acho que nós podemos ter a luta das lutas, a grande luta, a super luta entre eles dois mais uma vez Até daqui a pouco Música